Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou fazer uma limpeza aqui neste banheiro que a pessoa foi viajar, não tinha água e ficou por tempo aí a casa fechada e olha só o que aconteceu, né? Mas eu vou usar aqui, gente, uma dica que eu uso há muito tempo. Quando eu trabalhava de diarista, eu fazia sempre isso porque é uma coisa simples, mas que dá muito certo e realmente limpa, não faz milagre, gente, mas limpa, tá? Então eu vou fazer aqui tudo pra vocês, esses detalhes da pia, quer dizer, vou fazer a limpeza do banheiro completa. Vou pegar aqui esse cestinho mesmo que já tá bem sujo e vou aproveitar, né? Pra poder já fazer aquela limpeza. E aqui, gente, ó, eu vou estar utilizando esse, veja aqui, ó, é o X14 com cloro ativo. Gente, isso aqui pra remover essas manchas do vaso, a crosta que fica lá dentro do vaso, é muito bom mesmo. Remove manchas do piso. Eu já tenho vídeos aí no canal, acho que dois ou três vídeos que eu fiz com este produto aqui, tá? Se vocês não sabem, não viram o vídeo ainda, me pede aí nos comentários que eu mando pra vocês. E olha só como que tá, gente. Também vou fazer a limpeza do piso aqui, mas vou pôr tudo no rapidinho pra não deixar aí muito tempo, né? Pra não tomar aquele tempo grande de vocês. Pra que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, olha, em torno de... Como eu vou fazer a limpeza desse vaso que tá bem sujo, eu vou colocar uns 80ml, mas eu vou conseguir lavar todo o banheiro e ainda vai sobrar um pouquinho pra mim poder fazer a limpeza do piso ou da cozinha que eu quiser, tá bom? Olha só. E rende bastante, tá, gente? Ó, tem aqui em torno de uns 80ml, 100ml. Gente, a gente tá trabalhando com cloro ativo, então use luva, use máscara. Eu estou com o ventilador aqui na porta do banheiro, porque dessa forma o vento toca e eu não vou ficar respirando. Também estou com a luva e máscara, tá, gente? Quer dizer, vou pôr a luva já já pra vocês verem. Ó, eu já coloquei uma luva na mão, porque é produto ativo de cloro, então você precisa pôr uma luva. Ó, eu vou passar ele puro aqui na pia, principalmente nessas partes assim, ó, que tiver essas manchas difíceis, tá? Se você tiver algum problema com cloro, então eu tirei isso aí uma... Uma máscara, tá bom? Ó, vou deixar aqui agindo. E agora, gente, ó, enquanto a pia fica lá agindo, eu vou colocar um pouco desse produto em torno de uns 50 a 100 ml. Vai depender da dificuldade que tiver. Se tiver muito difícil, é até bom você remover toda essa água e passar ele puro e deixar agir. Ou colocar junto com a água em torno aí de uns 100 ml e deixar de um da noite até no outro dia, tá? É uma dica que eu dou aí pra vocês. Enquanto vai agindo, eu vou fazer toda a limpeza aqui do vaso. Não tem problema, gente, você colocar a mão aqui. Além de estar com luva, né? Esse produto mata qualquer germe e bactérias. Então, eu vou fazer toda a limpeza aqui, esfregar. Vocês vão ver que essa mancha que tinha aqui na tampa da patente vai sair todinha. E aqui dentro eu vou deixar agindo, depois eu esfrego novamente aqui dentro. Sempre usei esse produtinho, gente, nessas limpezas difíceis. Então, eu garanto pra você, não é propaganda do produto, né? Que eu não ganho nada pra isso. Mas pra trazer a dica aí pra vocês, que é uma coisa que realmente funciona. E quando o trem é bom, não importa. A gente tem que falar, né? Que facilita a nossa vida. Ó, já tô esfregando aqui novamente a pia. E olha só, gente, tá vendo aqui como tava bem difícil? Olha como é que já limpou tudinho. Então, esse produto realmente, sabe aquelas manchas do piso que fica, aquelas manchas bem difíceis? Aqueles arranhados de porta? Gente, limpa mesmo. Eu tenho outros vídeos aí no canal já com esse produto. Vou fazer a limpeza aqui tudo no rapidinho e já mostro pra vocês. E pra você que já está chegando aí, né? Agora, que é a primeira vez que me assiste, seja muito bem-vindo, tá bom? Vou colocar mais água aqui pra poder lavar a parede do banheiro e também o piso. Aqui, gente, ó, tem em torno de duas colheres de vinagre, uma colher de detergente de fogo e um pouquinho de água. Pra que isso aí, Marta? Pra mim poder lavar essa parte do vidro. E também aqui o espelho. Porque aquela misturinha não é bom lavar o espelho, tá, gente? Pode danificar. Então, lava com isso aqui. Agora, você vem com um paninho seco e, ó, só não passa. E agora, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Pra o seu espelho ser sempre bonito como o novo, não ficar manchado. O que que você faz? Após você ter feito essa limpeza, que já saiu tudo, vou até mostrar pra vocês, tanto aqui da pia, ó, eu tenho aqui um pouquinho, ó, um litro de água, meia tampinha de amaciante, que vai dar aí em torno de três colheres de amaciante e duas colheres de vinagre. Então, eu vou pegar um paninho aqui, vou passar, torcer bem e passar no espelho. Olha, gente, vocês podem ver que ele não tem uma mancha, tá vendo? Ó, tá zero bala, porque eu já fiz aquela misturinha com o detergente e o vinagre e limpei, que fica muito bonito. Mas, pra você conservar, e olha, gente, o resultado da pia. Você viu como que tava todo manchado? Dá uma olhadinha pra você como que tava manchado aqui. Olha só como que limpou. E já nós vamos lá ver o vaso, tá? Mas agora eu vou deixar essa dica pra você aqui, ó. Se você quer ter aí o seu espelho sempre novinho, faça sempre essa misturinha. Faça um pouquinho de amaciante, tá bom? Pode ser uma colher de creme escala com duas colheres de... Com duas colheres de vinagre também, tá, gente? Aqui, ó, nessa pedra de mármore, nas torneiras de inótes. Isso aqui vai ajudar no oxidar, tá bom? E conservar, pra que fique assim sempre... O paninho pegou um pouquinho de pelo? Então, agora vamos passar este outro seco pra não ficar nenhum pelinho. Gente, quando eu trabalhava de diarista, eu sempre cuidei disso. Em todos os lugares que eu trabalhei, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Bem aqui assim, ó, já tem uma manchinha, ó. Por quê? Isso aqui, no mínimo, foi a escova de dente com pasta. No mínimo, gente, pra manchar. Então, se você passa essa misturinha direto, ele protege, cria uma película, pra não acontecer isso. Fica a dica aí pra vocês, tá? Então, gente, eu sempre trabalhei de diarista e isso aqui era o que eu usava na minha rotina, tá? De produtos comprados. Semana que vem, eu vou fazer uma misturinha pra lavar o outro banheiro lá da suíte. E vou mostrar pra vocês. Ó, vejam como que fica o brilho. E olha só os filhos, gente. Olha só como que fica, gente, brilhoso. Tá vendo? Ó, tanto a torneira que vai proteger e conservar, assim, né? Sempre bonita, ó, o mármore. E olha a pia, gente. Lembra como que ela tava, assim, toda amarela aqui? Tava bem cardidinho, já? Com o tempo vai acontecendo isso. E isso, olha só, conserva, tá bom? Vai ficar e vai remover toda aquela sujeira que tinha aqui. E olha o espelho, gente. Sem nada de, nem um, um, um embaçado. Ele fica, ó, olha só. Maravilhoso. Não sei se você tá conseguindo ver aí. Vou esfregar ali dentro e depois eu volto esfregando as beiradas aqui pra vocês verem. Tem isso daqui? Eu deixei agir aqui, no mínimo, gente, 20 minutinhos, tá? Não é questão de mágica, porque mágica não acontece. O negócio limpa mesmo. Agora, lembrando vocês, quando for uma crosta da mesa que tiveram muito grudado, isso aqui é porque ficou tempo sem uso e quando eles saíram tava sem água. Então, não deu descarga, ficou assim, né? Vamos ver como que já está. Vamos ver como que já está. Olha, olha pra vocês verem. E olha pra vocês verem como que tava difícil. Ó, tá vendo que a minha ainda tem, né? Então, não vai sair só com essa buchinha aqui. Eu vou ter que esfregar com a outra buchinha. Então, vamos esfregar bem, né, gente? Tem que esfregar bem. Gente, ó, se essa parte de cima aqui, ó, se você não tem costume de esfregar com esse daqui pra não arranhar, então esfregue só com esse amarelo, tá? Ó, aqui não tem problema, gente, não fica uma bactéria. Além de você estar de luva, ainda o que que acontece? Você está trabalhando com o cloro ativo, então não sobrevive uma bactéria aqui. Enxerga e finata, né? Então, não tem problema. E essa mesma misturinha, você já pode aproveitar pra passar aqui, ó. E volta do vaso também. Eu sempre fui muito cuidadosa com as coisas dos outros, gente. Negócio de quebrar, negócio de estragar. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Ó. Olha lá, gente, como que ficou. Linguinho, tá vendo, ó? Mas mesmo assim, olha. Tá vendo que saiu tudo? Eu vou fazer o que agora? Vou colocar um pouquinho dessa aqui, ó. Tá vendo como limpou tudo? E vou deixar um pouquinho aqui dentro a Gina, enquanto eu termino de lavar o banheiro. Vou lavar todo o banheiro aqui no rapidinho, pra não cansar vocês. Vou dar algumas dicas pra vocês. Gente, esta misturinha que eu limpei o espelho, que é com vinagre e amaciante. Também você pode limpar os portais, a porta, todas as peças de inox, tá bom? Que é super bom, conserva, ajuda muito na limpeza. E quero aproveitar e mandar um grande abraço pra todos vocês que estão aí durante o ano todo me acompanhando, né, gente? Ó, um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo. Gente, ó, aqui eu vou estar passando este paninho com um litro de água, tá bom? Três colheres de amaciante e duas colheres de sopa, tá? De vinagre. Vou fazer a limpeza tanto no portal, como no trinco e nas peças de noz. Maravilhosa! Mesma misturinha que você usa pro espelho, tá? Então, você pode limpar todas as peças da sua casa. E agora, gente, que já sequei, terminei de limpar tudinho, vou mostrar pra vocês tudo. Olha aí, gente, ó, como que limpou bem, né? Muito bem mesmo. Tanto aqui a pia, olha só, o espelho pra vocês verem, gente, ó, não fica embaçado, nem manchado, nem nada. Então, essa misturinha é, ó, nota 10. Se você tá gostando aí, deixa aí o seu like pra mim, tá bom? E vocês vão ter muitas dicas esses dias, porque toda faxina que eu vou fazer aqui, eu vou usar uma dica diferente pra vocês. Mas coisa que eu já tô acostumada a usar aí no dia a dia. E aqui, gente, ó, como lá em cima é gesso, então eu passo sempre o pano lá em cima, porque não pode molhar, né? E olha só, o último pano eu passo aquela misturinha com amaciante e vinagre. E daí vai ficar assim, ó, nada embaçado e tudo brilhosíssimo, né? E aqui como fica mais pras crianças usarem, não sei quando tem visita, né? E aqui tá a toalha do meu amor, olha, Pedro Lucas. É do bebê da minha filha, de um aninho, que eu mandei fazer essa toalhinha pra ele. Olha, gente, e vamos lá o que interessa, né? O vaso, olha, lembra que aqui tava assim todo manchado? Ó, tudo limpinho. Olha só dentro da patente pra vocês verem, gente. Tirou todinho o resíduo, né? Então, gente, o vídeo de hoje é esse, vai terminando por aqui, olha. Aqui assim também, que fica assim, pra aquelas manchas, né? Olha pra vocês verem como que limpa bem, tá? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí pra nós. Um beijo no seu coração e fiquem todos com Deus. E até amanhã. Amanhã tem mais vídeo. Um beijo no seu coração e fiquem todos com Deus. Um beijo no seu coração e fiquem todos com Deus.